Gente, bem-vindo ao canal do Rian Desafio de hoje, o Rian nobre chupando mexerica Mexerica, Rian? Rica Rica? Rica Pera aí, moleque Rian nobre chupando mexerica apenas dois anos E aproveita, se inscreva no canal do Rian, viu? Se inscreva no canal do Rian e dá um like Rian é nobre chupando mexerica É Ica, Rian? Ica Ica? É? 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 Aí, ó Tá gotoso? Tá Rian? Tá Oferece para os outros também Oferece Oferece, ó Fala que é Ica Faz assim, ó Que é Ica? Ica Tá gostoso? Gostoso Eita, esse moleque como é tudo Apenas dois anos Chupando mexerica Rian nobre Eita 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 Lamazeira Eita Então, gente Se inscreva no canal do Rian, viu? Que dá um like É nóis Eita